O que é o artesanato? E os objetivos que tem em sua vida, afinal é justamente para isso que ele serve, criar um caminho entre você e os seus sonhos e tudo isso a gente conforme vai planejando, a gente vai também conquistando, no artesanato isso também é essencial E hoje nós vamos receber aqui, para tirar dúvidas, para esclarecer, para trazer aí todas essas dicas de empreendedorismo para você, uma pessoa que entende muito sobre isso e que vai nos ajudar Nós já estamos conectados? Já? Essa conversa gente, vai ser via Skype, via videochamada e nós vamos conversar aí, para vocês terem todas as suas dúvidas Você também pode mandar, através do nosso WhatsApp, a sua dúvida e a sua pergunta Ah, ela já está aqui conectada! Hoje nós vamos conversar com a psicóloga e artesã, Vera Ukaem Eu espero ter falado certo o seu sobrenome, seja muito bem-vinda Obrigada Rogério, é um prazer estar aqui com você e com todo mundo que está assistindo o programa, é emocionante Puxa, a emoção é toda nossa, ainda mais quando a gente vai trazer tantos esclarecimentos Porque o artesão, a artesã começa a vender o seu produto, às vezes até de uma forma meio que natural E quando passa um período e ele não vê resultados o tanto quanto esperava Ele começa a ver que ele precisa rever alguns conceitos E entender melhor todo o negócio que está envolvido ali nas vendas E o planejamento tem essa função direta, né? Isso, isso mesmo Assim, eu não sei se eu posso contar um pouquinho de como eu comecei Por favor Eu sou de humanas, né gente? Então eu comecei o ateliê, comecei pintando, vendendo vasos na rua E o que ia vendendo, a gente comprava outras coisas E nunca paramos pra pensar no planejamento mesmo O que que estava entrando, o que que estava saindo Então eu passei por muita coisa nessa longa caminhada aí de 20 anos com o ateliê E tive muitas dificuldades que eu tenho certeza que eu poderia ter evitado Se desde o começo eu tivesse parado pra me organizar Fazer esse planejamento que é uma coisa simples de ser feita, Rogerinho E qual é a dica que você já traz então? Quando a gente está trazendo sobre esse planejamento Qual que é a importância desse planejamento? Como você falou, de uma forma simples Mas por que que ele é importante? Ele é importante porque, por exemplo, primeiro pensando nas saídas Então a gente acaba, a gente, eu digo, qualquer pessoa Acaba gastando dinheiro muitas vezes de forma desnecessária Às vezes compra muito material Às vezes vai investir muito dinheiro em algo que não está dando lucro E você então vai ter material parado no seu ateliê Se você tem um planejamento financeiro Você vai saber exatamente onde você está gastando E depois o que você está vendendo mais O que você começou a fazer que não compensa fazer Todas essas coisas Uma questão importante pra esse planejamento É a gente identificar corretamente o valor dos produtos, né? Mas pra isso, acho que essa é uma das principais dúvidas Como a gente calcula corretamente É, eu acho que eu não vou conseguir trazer uma fórmula pronta pra vocês Então tem muita gente que fala assim Pega o que você gastou de material, multiplica por três E esse é o seu valor venal, né? O valor da sua peça E não é isso Pra calcular, você tem que calcular a sua hora de trabalho Então nisso vai entrar um monte de coisa Se você paga aluguel, vai entrar esse aluguel Se você paga impostos A sua luz, a sua água Muitas e muitas coisas aí que você gasta Pra você poder recalcular a sua hora de trabalho E pra isso eu até indico sites como o Sebrae Que tem muitas apostilas Muitas coisas maravilhosas, gratuitas E é uma questão, Rogelinho Que ela dá um pouco de trabalho Porque você vai ter que colocar tudo na ponta do lápis Pra você poder calcular quanto vale a sua hora Pra você ver quanto você gastou pra fazer o produto Então quantas horas eu gastei Quanto eu gastei de material Pra calcular o valor certinho dos produtos Porque como você falou Não existe uma fórmula Até porque no artesanato São diversas técnicas E cada técnica tem o seu grau de dificuldade O seu tempo que demanda praquilo Então não dá pra gente colocar uma régua E generalizar de uma forma única O mais importante, como você falou É a gente pôr tudo na ponta do lápis Principalmente os custos e os gastos que nós temos Como você falou, de energia e tudo mais Pra gente chegar num valor Que a gente não esteja perdendo dinheiro Porque só com o planejamento Que a gente consegue ter essa ideia Porque às vezes a gente tem uma falsa sensação de lucro E que não é real, né? Por isso que vem até a nossa próxima dica agora Que é saber tudo que entra E tudo que sai de dinheiro, não é? Exatamente, Rogério E aí, vou contar também um pouquinho da minha história Eu passei por muitas dificuldades Porque eu tinha assim, na minha cabeça Ah, eu sei tudo que vende E sei tudo que eu gasto E aí eu teve um período Não faz tanto tempo assim Que eu pedi ajuda pro meu pai E a gente acabou até brigando Porque eu não queria aceitar a ajuda dele Do jeito que ele queria me dar E ele falou Filha, você tem que fazer planilhas Meu pai é engenheiro Ele é muito experiente com esse assunto E ele falou que eu tinha que fazer planilhas E eu não queria aceitar E um dia eu sentei e falei Vou fazer esse negócio Porque pra gente que é do artesanato É muito chato fazer essas coisas, né? Mas depois que a gente começa a fazer Eu sei que tem gente aqui que vai falar Meu Deus, como isso é chato Eu gosto de pintar Eu sou um artista Mas gente, um artista completo Ou você tem uma equipe O que é muito difícil hoje em dia Até principalmente quando a gente tá começando Ou você é sua própria equipe E você vai tomar conta de tudo E daí você vai ter as planilhas de entrada A planilha de saída E eu vou dar mais um exemplo, Rogerinho Por exemplo, eu fazia números de mosaico E eu percebi que eu demorava muitas horas Fazendo aquele número O valor final de venda Acabava não compensando as horas que eu gastava ali Eu comecei a ver isso até por essas planilhas todas O que eu fiz? Não vou mais oferecer números Porque eu gosto de fazer mesas Que aí eu faço mais rápido Tenho um lucro melhor Mas isso tudo foi analisando E especialmente com a ajuda das minhas queridas planilhas É mesmo, eu concordo com você Acaba sendo a parte mais chata Mas é uma parte fundamental, importante Porque é a parte onde, vamos dizer assim É um raio-x do seu negócio É através da elite que você consegue ter uma visão Para você até saber No que realmente, de fato, está focando E está trazendo resultados reais Então, isso deixa tudo mais claro Pode ser chato inicialmente Mas é fundamental, importante E é interessante você trazer essa dica para nós Agora, como dica final aí? Que dica que você traz? Como você até mencionou Para quem está começando? Para quem está começando Eu acredito que a pessoa tem que colocar no papel Mesmo que ela esteja trabalhando em casa Colocar no papel os gastos que ela vai ter Não comprar um monte de material Logo que está começando Eu acho que uma facilidade que existe hoje em dia Que não tinha na época que eu comecei Estou entregando minha idade Mas eu comecei já faz mais de 20 anos Não tinha internet Não tinha lojas online A gente tinha que alugar um lugar para poder vender Então, hoje em dia A gente tem uma facilidade muito maior Eu acho que você pode também buscar Por essas planilhas Essas coisas gratuitas na internet Como eu falei, o site do Superdry Eu acredito que tenha Vários outros lugares Para você poder fazer esse planejamento Você já pode montar sua lojinha Mas sempre com todas as coisinhas ali na ponta do lápis Para você já começar a pensar No que você vai gastar Já pensar no seu lucro Porque é muito importante a gente poder reinvestir A gente poder estudar Até com o dinheiro do lucro A gente poder pagar um curso para se profissionalizar Então é muito importante Tudo isso para mim, Rogério E aprender nunca é demais, né? Olha, eu queria demais te agradecer Por essas dicas tão valiosas e preciosas Claro que aqui a gente está dando uma ideia inicial Para que as pessoas enxerguem o que pode ser feito E busquem informação Busquem cursos, busquem informação Que é sempre importante Nós estamos passando aí os seus contatos Para quem quiser te conhecer Tirar mais dúvidas E as pessoas também podem entrar em contato com você, né? Como que é o seu Instagram? O meu Instagram é ArrobaPerocraEmer Vocês podem entrar lá Eu faço todo dia Faço enquete Faço um monte de coisas bacanas O meu canal no YouTube Acabou de completar 150 mil inscritos, Rogério? Olha que ótimo! Parabéns! Agora há pouco Estou muito feliz Obrigada, viu? É um incendiário Hoje mesmo eu vou ter uma live Lá no meu canal do YouTube Para quem quiser me conhecer melhor Pode ir Seis e meia da tarde No meu canal Acho que vocês vão colocar aí o contato também Está aparecendo Apareceu já Verão, muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo aqui Ao nosso Faça Você Mesmo Grande beijo para você Ah, como é bom Como é bom a gente trazer, né? Essas dicas de empreendedorismo A gente poder falar sobre isso Como pontapé inicial Para...